Os servidores da Prefeitura Municipal de Mossoró estão ameaçando greve. Greve geral, reivindicação, melhores condições de trabalho e aumento salarial. As negociações com a Prefeitura Municipal estão incipientes, não avançam. E esse fato levou o sindicato da categoria a já anunciar ou sinalizar para uma greve geral. O prefeito da cidade de Mossoró, Francisco José Júnior, precisa analisar essa ameaça real de greve geral sob duas óticas. A ótica administrativa, os servidores parando, o impacto nos serviços públicos da cidade de Mossoró serão gigantescos, enormes. Mas há também um impacto político, convenhamos. O prefeito de Mossoró não vem enfrentando uma maré tão fácil. Há quem diga que hoje ele tem índices elevados de reprovação no município. E Francisco José Júnior, paralelamente à administração, ele trabalha o seu projeto de reeleição. Uma greve geral, agora, dos servidores públicos de Mossoró, iria agravar e poderia comprometer o projeto de reeleição de Francisco José Júnior. O motivo para isso é simples. Ora, se os servidores entram em greve geral, compromete o serviço público. Comprometendo o serviço público, agrava a desaprovação do prefeito da cidade de Mossoró. A solução para esse embate é uma só. A prefeitura ceder, negociar, para evitar os reflexos administrativos e políticos para o gestor que já é declaradamente candidato à reeleição no próximo ano.